Olá pessoal, voltamos com mais uma ótima dica rápida. Hoje vamos ajudar você a diagnosticar os três principais problemas que causam a mortes de plantas em vasos. As plantas são ótimas opções para a decoração de nossas casas, melhoram nosso bem-estar e podem ajudar até a purificar o ar. Mas, muitas vezes, as folhas trocam a cor verde e viva por um amarelado, triste, ou ainda, as plantas aparecem com manchas nada saudáveis. Aqui estão três problemas mais comuns que as suas plantas podem estar enfrentando e algumas dicas de como ajudá-las. Folhas amarelas. É normal que as folhas mais próximas do tronco ou caule de sua planta envelheçam e se tornem amarelas, mas se a cor estiver um amarelo muito intenso, isso pode ser o sinal de que a sua planta está recebendo muita água, especialmente em suculentas, ou que ela está sofrendo com a desidratação. Experimente trocá-la de lugar. Ela pode não estar obtendo luz suficiente. Para ajudá-la, ajuste a sua rotina de regas e deixe-a longe de aparelhos como o ar-condicionado. Eles afetam a umidade do ar. As pontas ou as bordas das plantas estão escurecidas. Esse geralmente é um sinal de que está faltando umidade no local em que a planta está. Experimente colocar uma tigela com água próxima à sua planta. Ainda, preencha o vaso com cascalhos e pedrinhas que ajudam a equilibrar a umidade do ar. A planta está murchando ou caindo. Provavelmente você está sobrecarregando a planta com muita água. Infelizmente esse é um caso mais complicado do que cuidar de uma planta desidratada, já que o excesso de água pode levar ao apodrecimento das raízes. Tente retirar o excesso de água do solo, mover o vaso de lugar. Mas, se as raízes estiverem esponjosas, provavelmente você perdeu a sua espécie. Bom pessoal, espero ter ajudado mais uma vez, agradeço a todos pela companhia, e até a próxima.